Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Contratação temporária de enfermeiros na pandemia por ordem judicial não configura preterição de cadastro de reserva. Inclusão de candidatos aprovados por decisão da Justiça não altera número de vagas em concurso. E mais, STJ edita norma para dar mais celeridade e segurança mantendo a distribuição automática dos processos. O STJ Notícias começa agora. Vamos ver agora as principais decisões do Superior Tribunal de Justiça na última semana. A inclusão de candidatos aprovados por decisão da Justiça não altera número de vagas em concurso. O entendimento é da primeira turma do STJ. Nos julgamentos, os ministros da primeira turma entenderam que a decisão judicial que manda incluir certo candidato ou um grupo de candidatos entre os aprovados em concurso público não implica a alteração do número de vagas oferecidas no certame, o qual continua sendo aquele estabelecido no edital. Com esse entendimento, o colegiado rejeitou a pretensão de quatro candidatos a médico-legista da Polícia Civil do Distrito Federal, que alegava um direito à nomeação, mesmo não tendo sido classificados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, realizado em 2014, com 60 vagas ao todo. De acordo com o processo, cinco candidatos foram incluídos na lista dos aprovados por força de decisões judiciais. Segundo os impetrantes do mandado de segurança, classificados do 61º ao 64º lugar no concurso, o número de vagas teria subido de 60 para 65 após as decisões judiciais. Como quatro candidatos em posição superior a deles foram convocados, mas desistiram de tomar posse, os impetrantes teriam direito à nomeação nessas vagas, pois estariam entre os primeiros 65 colocados da lista. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou o mandado de segurança. No STJ, o relator do recurso ordinário em mandado de segurança, ministro Sérgio Cuquina, afirmou que o STJ entende, em consonância com presidentes do Supremo Tribunal Federal, que o direito subjetivo à convocação não é garantido para candidatos aprovados fora do número de vagas do edital. No caso, nem mesmo no cadastro de reserva eles entraram, porque o número de vagas não foi alterado. Com isso, os ministros negaram provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. A sexta turma não viu ilegalidade na transferência de detenta para o presídio reformado no Ceará. Entenda a decisão. Os ministros da sexta turma do STJ mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que considerou legal a transferência de uma detenta da cadeia pública de Sobral para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Mora Costa, localizado em Aquiraz, no mesmo estado. A estrutura do Instituto foi recentemente reformada. A defesa alegou que a mudança do local de cumprimento da condenação ocorreu sem autorização direta da justiça, o que caracterizaria constrangimento ilegal e justificaria a nulidade do ato de transferência. Após o indeferimento do habeas corpus no Tribunal Estadual, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No voto, a relatora do caso do Tribunal, ministra Laurita Vaz, citou manifestação do juiz corrigedor de presídios da comarca de Sobral, no sentido de que a portaria que regulamentou a transferência de presos foi editada após reuniões de planejamento entre o Tribunal de Justiça cearense, a Corregedoria Geral de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária. No planejamento, definiu-se, entre outros pontos, que ficaria a cargo da secretaria a gerência de vagas nas unidades prisionais estaduais. Além disso, a magistrada ressaltou que, segundo o secretário de Administração Penitenciária, a transferência foi necessária para assegurar melhores condições sanitárias e de ressocialização às detentas, além de prevenir a propagação da covid-19 nos presídios. A sexta turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário da detenta. Ao lembrar que o colegiado já afastou a alegação de constrangimento ilegal em outros casos semelhantes, envolvendo os mesmos presídios do Ceará, a ministra Laurita Vaz mencionou precedentes da corte, segundo os quais cabe ao juízo da execução analisar a viabilidade da transferência de presos. Também na sexta turma, os ministros mantiveram a decisão que negou readequação da pena do empresário e ex-senador Luiz Estevam. Os ministros da sexta turma do STJ confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, e negaram provimento ao recurso especial da defesa do empresário e ex-senador Luiz Estevam, que buscava a readequação da pena que lhe foi imposta. Em ação penal que apurou o desvio ilegal de verbas públicas durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, o empresário foi condenado pelos crimes de peculato, estelionato e corrupção ativa, em concurso material. Previsto no artigo 69 do Código Penal, o concurso material se dá pelo cometimento de dois ou mais crimes, idênticos ou não, em mais de uma ação ou omissão. Nesse caso, as penas são aplicadas cumulativamente e foi imposta ao ex-senador uma pena de mais de 26 anos. Após ter a pretensão indeferida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a defesa interpôs recurso especial ao STJ, insistindo em que a vara de execuções penais poderia reexaminar a existência de continuidade que não foi reconhecida pelo juiz da fase de conhecimento. Mas a sexta turma manteve a decisão em que o relator já havia refutado o argumento, quando afirmou que a continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é somente aquela relacionada a processos distintos, no momento da unificação das penas. Ao fim do julgamento, o colegiado entendeu que o juiz da vara de execuções penais só tem competência para examinar a ocorrência de continuidade delitiva quando o réu for condenado em diferentes processos, Se os crimes foram apurados em uma só ação penal, a sentença não pode ser alterada no momento da execução para eventual reconhecimento de concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, competência que é do juiz prolator da condenação, pois isso afrontaria o Instituto da Coisa Julgada. Os ministros da segunda turma decidiram que a contratação temporária de enfermeiros na pandemia por ordem judicial não configura preterição de cadastro de reserva. Os ministros da segunda turma entenderam que a contratação temporária de enfermeiros para o desempenho de atividades relacionadas à pandemia da Covid-19, determinada por decisão judicial, não caracteriza preterição ilegal e arbitrária. Por isso, não gera direito de nomeação aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. O entendimento foi fixado ao negar recurso em mandado de segurança, no qual três candidatos, aprovados em concurso para enfermeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, buscavam o reconhecimento do direito à nomeação em virtude da contratação temporária de profissionais de saúde pelo município. O concurso era destinado à formação de cadastro de reserva. Segundo os candidatos, a contratação dos enfermeiros temporários comprovaria tanto a necessidade do serviço quanto à disponibilidade orçamentária e à existência de vagas, de forma que a aprovação em concurso deveria prevalecer sobre a simples participação em processo seletivo. O relator do recurso, ministro Mauro Campbell Marques, destacou, entre outras coisas, o entendimento do STJ de que a existência de contratação temporária não significa por si só a preterição do aprovado em concurso, sendo necessária a demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade. Além disso, para o ministro, a contratação temporária ocorreu em situação excepcional em razão da crise sanitária causada pela covid-19 e foi determinada por decisão judicial em ação civil pública, ajuizada para garantir a efetividade das ações de combate à pandemia, o que reforça ainda mais o entendimento de que não houve preterição ilegal. Suspenso processo que discute intervenção na fundação responsável por reparação socioambiental na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A decisão é do ministro Og Fernandes. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu o liminar em conflito de competência para suspender a tramitação de ação civil pública na Justiça de Minas Gerais, na qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na Fundação Renova, entidade criada para implementar as ações de reparação em Mariana e interior de Minas Gerais após a tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem do Fundão, em 2015. No termo de ajustamento firmado entre os órgãos governamentais e as empresas, ficou definido que as medidas socioambientais para a reparação dos danos seriam de responsabilidade da Fundação Renova. Durante a execução do acordo, o juízo federal instaurou o incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido a denúncias sobre o desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou na Justiça Estadual a ação civil pública pedindo a intervenção judicial na Fundação. Na ação, o juízo estadual não reconheceu a existência de interesse público federal e se declarou competente para o julgamento do caso. Caracterizado o conflito de competência no STJ e diante da circunstância e da necessidade de averiguação mais profunda de aspectos como a efetividade da tutela jurisdicional, o relator, ministro Og Fernandes, considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes. A suspensão vale até que a primeira sessão julgue se o processo de intervenção deve permanecer na Justiça Estadual ou ser remetido à Justiça Federal, onde tramita a execução de termos de ajustamento de conduta firmado entre a União, o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Águas, a FUNAI, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP. O desembargador convocado do STJ, Olindo Menezes, suspendeu o inquérito contra uma médica, acusada de ofender Bolsonaro com mensagem sobre a facada que o presidente sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. O desembargador convocado, Olindo Menezes, do STJ, deferiu liminar em habeas corpus para suspender o inquérito policial aberto contra uma médica, que em suas redes sociais publicou a frase, inferno de facada maldada, a gente não tem um dia de sossego nesse país. De acordo com o desembargador convocado, não há evidências de que a médica tenha pretendido ofender a honra do presidente, pois a publicação trazia uma expressão que ele classificou como inadequada, inoportuna e infeliz, mas que, à primeira vista, não basta para servir de fundamento a uma acusação criminal. A publicação nas redes sociais foi feita pela médica em outubro do ano passado. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal por determinação do Ministério da Justiça, sob a alegação de que a afirmação traria conteúdo grave e ofenderia diretamente a honra do presidente da República. Para o Ministério da Justiça, a frase faria referência à tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a campanha eleitoral de 2018. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a médica utiliza as redes sociais para postar conteúdos de cunho opinativo e crítico, exercendo sua garantia constitucional de liberdade de expressão. O desembargador Olindo Menezes destacou que, de acordo com o Ministério da Justiça, o delito atribuído à médica foi o de injúria contra o presidente, crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, em juízo preliminar, o desembargador entendeu não haver elemento constitutivo do delito, já que a doutrina e a jurisprudência exigem para o crime de injúria a especial intenção de ofender, magoar ou macular a honra alheia. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, editou uma norma para dar mais celeridade e segurança, mantendo a distribuição automática dos processos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, editou uma instrução normativa que regulamenta o horário de distribuição de processos de competência originária e recursal da corte. O normativo amplia o horário da distribuição ordinária. Antes era das nove da manhã às sete horas da noite e agora passa a ter início às oito da manhã, de segunda a sexta-feira. Também foi estabelecida a redução do intervalo entre as distribuições, de 30 para 15 minutos. A instrução normativa estabelece ainda que a distribuição extraordinária pode ocorrer mediante autorização do presidente e por delegação do vice-presidente ou de outros ministros. No caso do plantão judiciário, a distribuição terá horário especial disciplinado em normativo próprio. Com a mudança, o ministro-presidente Humberto Martins busca dar mais velocidade à tramitação dos feitos sem perder o caráter automático e a segurança do procedimento. E nesta semana você pode acompanhar aqui na TV Justiça mais uma edição inédita do programa Entender Direito. Os jornalistas Tiago Gomidi e Fátima Alchoa conversam com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro e com o juiz auxiliar da presidência do STJ, Daniel Cárnio, sobre a nova lei de recuperação judicial e falências. O programa vai ao ar nesta quarta-feira na TV Justiça, às 10 horas da manhã. E pode ser conferido também na versão de podcast nas plataformas de áudio e no canal do STJ no YouTube. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do Tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri